Vem falar de amor com Carlos Araújo! A sua vez vai viver tudo que me fez sofrer O mundo gira, cuidado em quem você pisar Eu tô por baixo, mas vou dar a volta por cima Não tô desejando mal, eu tô aqui na torcida Quero que seja feliz com o amor da sua vida Só que não, tomarece que sofras E ele passa tudo o que você me fez Sucesso novo! Carlos Araújo! Já passou o veneno! O mundo gira, cuidado em quem você pisar Eu tô por baixo, mas vou dar a volta por cima Não tô desejando mal, eu tô aqui na torcida Quero que seja feliz com o amor da sua vida Só que não, não tô desejando mal Eu tô aqui na torcida Quero que seja feliz com o amor da sua vida Só que não, tomarece que sofras E ele passa tudo o que você me fez Olha o friseiro apaixonado! Toca no paredão! Olha o friseiro apaixonado! A luz aí, a luz aí, a luz aí, a luz aí, a luz aí Me bloqueou do seu WhatsApp Excluiu todas as mensagens Sério, assim eu mereço tanta sacanagem Eu prefiro a verdade Fica visualizando todos os meus stories Curtindo minhas publicações Até no Instagram você me marcou com o arruma coração É dor de cotovelo, tá querendo voltar Quando você partiu, coloquei outra em seu lugar Bateu a recaída, tá sendo mal amada Não foi traição, foi só bala trocada É dor de cotovelo, tá querendo voltar Quando você partiu, coloquei outra em seu lugar Bateu a recaída, tá sendo mal amada Não foi traição, foi só bala trocada Me bloqueou do seu WhatsApp Excluiu todas as mensagens Sério, assim eu mereço tanta sacanagem Eu prefiro a verdade Fica visualizando todos os meus stories Curtindo minhas publicações Até no Instagram você me marcou Com o arruma coração É dor de cotovelo, tá querendo voltar Quando você partiu, coloquei outra em seu lugar Bateu a recaída, tá sendo mal amada Não foi traição, foi só bala trocada É dor de cotovelo, tá querendo voltar Quando você partiu, coloquei outra em seu lugar Bateu a recaída, tá sendo mal amada Não foi traição, foi só bala trocada Bateu a recaída, tá sendo mal amada Não foi traição, foi só bala trocada É Carlos Araújo Olha o piseiro batida Carlos Araújo Correndo na vaquejada Ela me encantou Foi um tiro bem certeiro no meu peito Morena, toda deslumbrante Os seus olhos brilham mais que diamante Novinha dos cabelos cacheado Você deixou o vaqueiro apaixonado E se você quiser, é só me procurar Prometo pra sempre, vou te amar Oh morena, oh morena Fica com o vaqueiro que vai valer a pena Oh morena, oh morena Vem pra esse vaqueiro, minha linda pequena Oh morena, oh morena Fica com o vaqueiro que vai valer a pena Oh morena, oh morena Vem pra esse vaqueiro, minha linda pequena Novinha dos cabelos cacheado Você deixou o vaqueiro apaixonado E se você quiser, é só me procurar Prometo pra sempre, vou te amar Oh morena, oh morena Fica com o vaqueiro que vai valer a pena Oh morena, oh morena Vem pra esse vaqueiro, minha linda pequena Oh morena, oh morena Fica com o vaqueiro que vai valer a pena Oh morena, oh morena Vem pra esse vaqueiro, minha linda pequena É pra tocar no paredão, fizeram batidão Carlos Araújo Oh morena, oh morena Vem pra esse vaqueiro, minha linda pequena Geral tá convidado, só não esqueça a bebida Na casa da Camila, é estilo, moleque, pai Ela senta, ela senta, ela senta, vai e vai Ela senta, ela senta, ela senta, vai e vai Hoje tem resenha na casa da Camila Geral tá convidado, só não esqueça a bebida Na casa da Camila, é estilo, moleque, pai Ela senta, ela senta, ela senta, vai e vai Lá vem a putaria Eu tenho uma proposta, será se você topa Vamos se divertir, que hoje a noite é nossa Eu tenho uma proposta, será se você topa Vamos se divertir, que hoje a noite é nossa Eu tenho uma proposta, será se você topa Vamos se divertir, que hoje a noite é nossa Pode gemer alto, que o som já tá tocando Ninguém vai escutar, nós no carro semando Pode gemer alto, que o som já tá tocando Ninguém vai escutar, nós no carro semando Ninguém vai escutar, que hoje a noite é nossa